Olá, eu sou Vitor Francisquine e temos agora mais uma dica de filmes aqui na TV Uniara. Vem comigo! O filme indicado de hoje vem do curso de Gastronomia aqui da Universidade de Araraquara, Uniara, e trata-se do mexicano dirigido por Alfonso Aral, Como Água para Chocolate, lançado lá em 1992. No filme, Tita nasceu na cozinha do rancho de sua família quando sua mãe estava cortando cebolas. Logo em seguida, seu pai morre de um ataque cardíaco fulminante por ter sua paternidade questionada. Com isso, Tita é vítima de uma tradição local que diz que a filha mais nova não pode se casar para que cuide da mãe até a sua morte. Foi um amor que não podia existir. Um matrimonio prohibido. Agora ela só pode satisfazer seu deseo através de suas exquisitas criações e alimentos condimentados com sua paixão, que se convirtem em recetas de seducção. Nesta incrível leienda de romance, tentação e devoção. Ao crescer, Tita se apaixona por Pedro Musquiz, que deseja se casar com ela. Sua mãe veta o matrimônio devido à tradição e sugere que ela se case com Rosaura, a irmã dois anos mais velhas de Tita. Pedro aceita, pois apenas assim poderá estar perto de Tita. Uma verdadeira novela mexicana. No elenco, Lumi Cavazos e Claudete Mairé levaram o prêmio de melhor atriz e melhor atriz coadjuvante no Festival Brasileiro de Gramado em 1993. O filme ainda recebeu uma indicação de melhor filme de língua estrangeira no Globo de Ouro do mesmo ano. Como Água para Chocolate Como Água para Chocolate Este é o filme indicado pelo curso de Gastronomia da Uniara, para que você possa assistir durante o isolamento social devido à pandemia do Covid-19. Siga nossas redes sociais e fique de olho em nossa programação. Até mais!